Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está resolvendo a questão de não estar aparecendo a localização Dentro do seu aplicativo da Xen, então se liga no vídeo até o final E bora cuidar dessa configuração para você estar realizando Bom, você vai vir até as configurações do seu celular Após isso você vem até em app Dentro de app aperta em ver todos os aplicativos Logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo da Xen Seleciona o mesmo Logo após ter selecionado o aplicativo aqui vai aparecer as informações dele E dentro das informações vai aparecer permissões Você vem até em permissões Após isso vai aparecer permitido e não permitido Então o motivo da localização não estar aparecendo É simplesmente porque está desativado na opção de não permitido Então você vem até em localização, seleciona essa opção Em seguida você vai estar colocando permitir durante o uso do app Após ter selecionado essa opção Já vai estar normalizando a localização exata dentro do seu aplicativo da Xen Então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se não for inscrito ainda se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E até a próxima família Jotecfone